Avisa que eu cheguei pra brocar nos paredões de novo, mãe! E burra, e burra! E o foco é cabeleireiro, é sucesso, é moral e o povo gosta Vem que vem, vem que vem Eu fui comprar paçoca, eu do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Eu fui comprar paçoca, eu do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Quanto é paçoca e tu? Quanto é paçoca e tu? Quanto é paçoca e tu? Quanto é? É paçoca, viu mãe? Paçoca e tu, paçoca e tu Tem de 10, tem de 20, tem de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60, mas só quero a de 60 Tem de 10, tem de 20, tem de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60, mas só quero a de 60 Senta, sessenta, sessenta Só tem de sessenta, que estourou papai ô ô ô ô Olha que eu fui comprar paçoca, foi do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Eu fui comprar paçoca, foi do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Quanto é paçoca em tu? Quanto é paçoca em tu? Quanto é paçoca em tu? Paçoca em tu? Paçoca em tu? Quanto é paçoca em tu? Qual é o valor manhã da paçoquinha? Hein? Como é? Hã? Tem de 10, tem de 20, tem de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60 Mas só quero a de 60 Tem de 10, tem de 20, de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60 Mas só quero a de 60 Eita, que balanço gostoso Aí Olha a 60, 60, 60, 60, 60 Olha a 60 Senta, 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 olha, senta, gostoso Todo mundo vai dançando no balanço, em correntes, diferentes, vem mexendo assim com a gente Óizinho, o rei da bregadeira, puxa a bregadeira do momento, meu lançamento